Olha, a gente vem mostrando aqui, nos últimos dias, diversos casos chamaram a atenção. Casos de estupro aqui pelo Estado. Olha só os dados que a Morgana preparou pra gente aqui em Santa Catarina e no cenário nacional. Casos de estupro em 2021. As ocorrências aumentaram. Em Santa Catarina e no Brasil. Veja só, no ano de 2021, mais de 3.800 casos. Um crescimento de mais de 3%. No Brasil, um crescimento ainda maior, de mais de 4%. Pois é. 10 casos por dia aqui em Santa Catarina. No ano passado, segundo informações da Segurança Pública. O que promoveu este aumento? Por que esses casos estão aumentando? E acima de tudo, o que está sendo feito? Para impedir novas agressões e para dar apoio a essas vítimas. É o que você vê agora na reportagem especial. Uma adolescente foi estuprada enquanto voltava da escola em Palhoça, na Grande Florianópolis. Um casal foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 7 anos na capital. Outra adolescente foi estuprada enquanto voltava da escola no norte do Estado. Um homem foi preso por estuprar a irmã de 3 anos no Oeste. A criança precisou ter as partes íntimas reconstruídas. Todos os casos aconteceram no mês de junho em Santa Catarina. No ano passado, foram 66 mil casos de estupro no Brasil. Um aumento de 4,2%. Aqui em Santa Catarina, esse número chegou a 3.808, o que em média dá 10 estupros por dia. E pior, muitos desses casos nem chegam a aparecer porque não são notificados. Estamos saindo agora daquele período pandêmico, onde muitas crianças e adolescentes ficaram longe do convívio social, ficaram em casa, não acessavam a escola. E considerando que a maioria dos autores de estupro é alguém próximo dessa vítima, eram crianças que estavam convivendo muitas vezes com seu agressor. 75,5% das vítimas de estupro no Brasil no ano passado eram incapazes de consentir. A maioria tinha até 13 anos de idade. Em 79,6% dos casos, o autor era conhecido da vítima. Nessa situação, a denúncia se torna um desafio ainda maior. Esse psicólogo explica que é importante que os pais tenham uma relação de diálogo com os filhos. Às vezes a criança, por ter mais liberdade de conversar, de brincar, de interagir com seus pais, ela vai ter a liberdade também de falar, de se expressar naquilo que ela sente que não está legal. Existem as partes íntimas, dá para falar desse jeito. Aqui são as partes íntimas, essa aqui só você toca, essa aqui só você pode ter acesso. Se outra pessoa quiser ver, quiser tocar, não deixa, avisa o pai, avisa a mãe. Além disso, a criança também pode demonstrar sinais. A criança fica mais fechada, a criança fica mais agressiva, ela pode começar a agir de um modo semelhante com outras crianças. E ao identificar, é preciso que as medidas sejam tomadas o mais rápido possível. O Conselho Tutelar é uma das instituições que pode receber a denúncia. Se a família identificou, a primeira situação é procurar a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. E se foi, e sabe-se, se é dentro das 72 horas, procurar o hospital e atendimento médico. Esses profissionais que vão fazer o atendimento com essa família, irão notificar o Conselho Tutelar e logo após a gente fazer os encaminhamentos necessários. Santa Catarina é a sétima unidade da federação com o maior número de casos de estupro registrados. Algumas pessoas perguntam, abasta a cadeia para se evitar o crime de estupro? Não, se abastasse a cadeia já tinha se resolvido muita coisa. Então você precisa tratar essa cultura do estupro, essa condição das pessoas que levam uma pessoa a se encorajar a praticar uma infração dessa. A cultura do estupro é a banalização e a normalização desse tipo de crime. Mas é um discurso que ainda está muito presente na nossa sociedade, não é? É um ato sexual sem o consentimento da mulher. Ou seja, mas por quê? Porque a mulher não é entendida, não é vista por muitas pessoas na nossa sociedade como um sujeito de direitos. Por isso, é preciso conscientizar para combater. Nós precisamos de políticas públicas. Nós já temos muitas políticas, leis, mas nós precisamos também trabalhar essa temática no campo da educação, da cultura, da mídia e questionar toda vez em que as meninas ou que as mulheres elas são objetificadas. É importante estar atento. Em qualquer hipótese, denunciar. Quem faz a investigação é a polícia. Não foi identificado, nada vai acontecer. Mas a primeira situação é acolher essa criança. E vamos verificar. Vamos fazer atendimento médico, vamos fazer atendimento psicológico. E se nada aparecer ou nada for identificado, ok. Mas a primeira situação é a denúncia. O estupro é uma violência que deixa marcas que vão além das marcas físicas. Ignora-se. Muitas vezes isso acontece. Isso gera um trauma, fica um sentimento que não é acolhido. E por não ser acolhido, não é defendido. E consequentemente a pessoa já adulta depois vai viver insegura, vai viver com marcas que é de não confiar. E por isso, além da prevenção, da denúncia, é importante que essas vítimas continuem sendo acompanhadas. É buscar um auxílio para a criança e para a família. Porque desestrutura muito a todos. Então, requer sim um cuidado e uma atenção. E se for com adultos, sim, buscar também um auxílio. Não passar sozinho por esse momento. Porque é um momento muito desestruturante. Nos desconstrói. Então, põe a gente no chão. Então, põe a gente no chão.